Não, peraí, a gente é os... Nossa, eu peguei a sniper muito ruim. É, o Diego. Mata o Diego! Mata o Diego! Mata o Diego! Não, eu fui pegar o... A droga do... Do APC bugou. APC não, do... Rampi. Mas o Diego pegou primeiro, então não ia dar pra eu ficar ali. O spotter, eu pego o quê? Eu faço o quê? Eu não vendo droga? Vem cá, vem cá, que nem minha. Cadê você? Vai, eu tô aqui. O quê? Aqui que eu pego, que eu pego. Aqui, vem cá, vem cá, aqui ó. Vem cá, aqui ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aqui ó, vem aqui ó. Mano. Marquei no mapa, não é possível que você não tá vendo. É que é todo mundo judeu, é todo mundo igual. Eu tô... E aí, você pega o kit? Eu vou pegar um kit pra você, mano. Você tem... Eu vou pegar um kit pra você. Até o meu squad aqui, entra nele ó. Sim, sim. Sem ninguém. Entra nele ó. Meu squad sem ninguém. Entra nele ó. Meu squad sem ninguém. Tem três Squats com quase ninguém de pessoas, eu vou acertar, escutando. O mano que você tem que ficar pra trás, ele ficou pra trás só pra eu rir? Ok, dá um like. Ahum. Ahum! O que é isso? e vai para apartamentos me deixa lá também é oi e ja para ajudar frente à manhã tem um aliado pode matar e aí o cara fez a porra da foi muito genial ali ó inimigo pegava rapidão e e não vão ficar na defesa mas vai ficar na ataque você tá dando uma atenção não vou para o ataque nem você tá de sniper eu tô de desculpa fica aqui fica aqui nesse andar fica nesse andar aí vai para a janela um aliado vou matar que barulho é esse APC inimigo aqui APC inimigo na minha posição morri cara não morri de sorte mano eu não morri de sorte você escutou? sim nossa ainda bem que eu mandei você ficar aí mano com certeza esse prédio vai merda pode me pode me pode me ai o barulho não não vou vir não nossa vai porra o cara sobreviveu aos meus tiros de fuzil o cara sobreviveu aos meus tiros de fuzil não e ai 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 arma judaica é uma merda mas ai também ta zoando né cara que me quer que me quer que me quer que me quer 3 cara para matar uma pessoa Não deu senão direito Morre filha puta morreu Como que você não morre caralho Desceu ele desceu O PC comigo Caralho ele comi... E aí E aí E aí Matei o motorista, matei o motorista Tá, morreu, morreu Não, morreu, morreu, morreu O motorista não morreu Tem cara aí? Caralho, caralho, não sabia que tinha dois Não sabia que tinha dois Aham Peraí Aqui ó Peraí, calma, 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 eu sou médico, eu sou médico, eu estou sem médico, eu vou curar, eu vou curar Calma, calma Calma, 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 calma Sem pânico, sem pânico Dê aí Dê aí, tu consegue vir pra cá, você está morto, como que é? Eu morri já Tem mais um aqui? Eu matei um aqui que tava aqui, ó. Sobe comigo, sobe comigo, sobe com... Esquerda, você vai para a direita. Vai mirando. Que andar? Que andar? Que andar? Que andar? Qual, cara? O que é? O primeiro andar? Morreu? Eu também tô sangrando, gente. Tem kit médico aí embaixo, caralho. Calma, 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 calma. Não queríamos falar, calma. Aliado? Tá bugando a parede. Cê tá bugando a parede, mano. Quem tá bugando a parede? Aperta o botão e empurra, mano. Não tá aí, mano. Cê tá ligado. Cê tá muito bugado. Cê tá ligado. Aê. É só me puxar, só me puxar aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Onde, onde? Onde, porra? morreu direito você foi em cima da gente na hora a gente vai morrer junto vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá volta 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 vem cá porra vem cá que tem medic aqui dentro pega meu kit pega meu kit enche de fumaça filha da mãe atropela os inimigos o caminhão tem inimigo ali na fumaça tem inimigo aqui mas eu preciso que você recupera a nós rápido com fumaça o 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 a 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